A república não tem futuro. Ninguém rezando o paiado em nós vem a nossa força república. Se reza vem a nossa força reino. O povo escolhe o chefe do estado? O povo não escolhe nada. O máximo que nós fazemos em uma eleição é optar entre duas ou três alternativas que os grupos poderes e dominantes partidos políticos nos apresentam. Se houve uma corrente política que teve os seus direitos cassados no Brasil, foi a monarquia. 99 anos. O estado não é dom da criança. Quem vai responder pela educação daquela criança diante de Deus são os pais. Uma coisa bonita do Brasil. Qual é? Foi a mistura da nação que é diferente do multiculturalismo. Aqui se encontraram todos os povos possíveis. O meu convidado de hoje é um nobre. Um nobre brasileiro. O Dom Bertrand de Orleans e Bragança. O Dom Bertrand é o príncipe imperial do Brasil. É uma espécie de porta-voz. Porque não é oficial. Mas ele é o porta-voz da monarquia brasileira. E é uma das entrevistas mais pedidas do canal. E eu tenho muito prazer que o senhor esteja aqui. Quero lhe agradecer por isso. Agradeço o convite. E com isso a ocasião me dirigir aos seus admiradores. Que bom. Eu queria, vamos começar falando da monarquia. Eu vi algumas entrevistas suas. O senhor diz que o brasileiro não é republicano. Ele é monarquista. Porque a hora natural das coisas é monárquica. Não é republicana. Não adianta forçar. Porque as pessoas... Ninguém... Nós, meus irmãos e eu. Qualquer lugar do Brasil. Nós somos bem recebidos pelo povo. Imagina o que é um neto de um presidente da república. Ex-presidente. Ninguém vai dar importância. Eu gosto do exemplo que o senhor dá da loja de roupas infantis. Ah, sei. Muito divertido. Ninguém vai dar uma... Se a senhora abrisse uma loja de roupa infantis, tendo dois nomes para escolher entre a princesinha ou a filiana da primeira dama, não iria escolher a filiana da primeira dama. E nenhuma senhora que fosse abrir uma loja de roupa infantis, chamaria a filiana da primeira dama. Chamaria a princesinha. A princesinha. Tem toda uma... Uma magia. Tem uma magia. Tem um charme. Tem uma tradição. Tem uma sacralidade. É diferente. Mas me surpreendeu, eu não estava preparado para descobrir quantos monarquistas existem no Brasil. O senhor deve saber. Há muito mais que parece. Há muito mais que parece. Muito mais, né? E é uma coisa interessante. Houve plebiscito em 93. Mas o plebiscito levou anos para ser feito. Entendeu? Na realidade, deve ter sido feito logo depois do 15 de novembro de 1889. porque o decreto número um da república, que institui a república, diz que está provisoriamente instaurada a república. E o artigo 7º do decreto número um prevê uma consulta popular. Sabendo da fraqueza do regime republicano, a impopularidade, eles nunca fizeram esse plebiscito. Já no decreto 85-A da república, os carriocas possam pôr o apelido em tudo e chamaram o decreto Rode, porque fecharam a boca dos monarquistas e passou a ser proibido pela constituição qualquer tipo de movimento e atividade que visasse a modificação da forma republicana de governo. Quando foi convocado o atual constituinte, meu irmão mais velho, que é o herdeiro, Dom Luís, mandou uma carta a todos os constituintes que estavam votando e que estava no texto inicial que era o anteprojeto de constituição, estava, continuava, que era chamada Cláudia da Pétria, que mantinha os monarquistas fora da lei. Meu irmão mandou uma carta mostrando aos deputados o absurdo que, normalmente, a abertura política dava liberdade para os comunistas, socialistas, para quem que todos, e mantinha a alimentação dos nossos direitos políticos. Se houve uma corrente política que teve seus direitos cassados no Brasil, foi a monarquia. Por muitos anos. 99 anos. 99 anos. E, logo depois, convocaram o plebiscito. Só que nós não tínhamos dinheiro. Não tínhamos quadros, que eram proibidos os famosos quadros. Apesar disso, tivemos 13% de votos válidos. Um detalhe. Em todos os debates em que os monarquistas se enfrentavam em pé de igualdade aos republicanos, em que se fazia depois um plebiscimulado, vencia a monarquia. Sistematicamente. Havia um menino, em Belo Horizonte, que enfrentou o Francene Pereira, que foi o governador, etc. No fim, o menino saiu aplaudido e o governador saiu vaiado. E o menino saiu aplaudido. E era monarquista? Era monarquista, exatamente. É interessante isso, porque eu também não achava que existiam tantos monarquistas, mas há reuniões de monarquistas no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Os encontros monárquicos no Brasil inteiro. E o senhor vai a esses encontros? Onde posso, eu não tenho a minha locação. Mas o senhor tem viajado muito? Um pouco demais. Não é? Eu estive nesse ano já no Maranhão. Nesse ano. No ano passado. No Maranhão, no Senhora, no Belo Horizonte, no Brasil inteiro. O senhor, o senhor acha que a monarquia pode voltar? Porque a república não se encontra um brasileiro que liga de boca cheia que a república deu certo. Agora, a situação mudou um tanto, porque essa última eleição foi inteiramente atípica. Não foi uma escolha por este ou aquele candidato. Foi uma escolha por este ou aquele modelo de Brasil. Porque os brasileiros estavam cansados de uma seita vermelha. Porque o PT é uma seita que tinha se apossado na nação, estava saqueando a nação. Mas com algo mais grave. Mais grave do que o próprio povo. É que eles tinham um plano, um projeto de Brasil, que era fazer o Brasil um país socialista. Era um projeto de poder mesmo. Projeto de poder. O José Dirceu, quando foi nomeado chefe da Casa Civil do presidente Lula. Ele disse claramente, nós temos um projeto para 30 anos de poder. E nosso objetivo é fazer o Brasil um país socialista. O próprio Lula afirmou a mesma coisa. Nosso objetivo é fazer o Brasil um país socialista. Aquilo que não deu certo, do outro lado a coxinha de ferro, foi um fracasso espantoso. Eles criaram um povo aqui no Brasil. E tudo que eles fizeram com essa mentalidade socialista, deu em quê? Deu não só na maior corrupção da história do Brasil, mas também os próprios projetos. Mesmo que não houvesse corrupção, foram fracassos. Veja, vou dar um exemplo. A questão da reforma agrária. Que é um projeto comunista. Que nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Eu desafio qualquer economista, qualquer agrônomo, qualquer sociólogo, que represente uma reforma agrária na história do mundo que tenha dado certo. Mas o Brasil, hoje, está em uma situação econômica mais ou menos cômoda, apesar de ter sido saqueada, graças ao que é o agronegócio, a agricultura e a pecuária. Se não fosse isso, nós seríamos completamente quebrados. É verdade. Nós temos de agricultura no Brasil um pouco menos de 70 milhões de hectares de agricultura. Depois tem mais pecuária, que é da cerca de 6% do território nacional da agricultura. E nós somos os maiores produtores agrícolas do mundo. Nós alimentamos 1 bilhão e 500 milhões de pessoas. O Brasil, segundo dados oficiais da Embrapa, de órgãos internacionais, é um espetáculo. É um espetáculo. De reforma agrária, segundo o INCRA, nós temos 84 milhões de hectares. Mais do que tem de agricultura. Tudo isso? Tudo isso, dados oficiais do INCRA. Qual é o resultado? Favela rural. O Lula se vangloriava de que dava a cesta básica aos assentados. Nem para a própria subsistência eles produziam. Porque é uma coisa socialista. É uma iniciativa socialista. Tudo que o socialismo faz é um fiasco. A República também não tem sido um sucesso. Bom. Não é? Foi um fiasco também. Também está sendo um fiasco. Está sendo um fiasco. Agora também há uma certa mudança. Diga Deus que... Há uma certa esperança. Que mantenha e depois... O senhor apoia o Bolsonaro, não? Como? O senhor apoia o Bolsonaro? Eu fui contra o PT. Portanto, não votei no PT. Votei no time. Votei no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro soube cercar-se de uma equipe muito boa. E que pode ajudar o Brasil a voltar a retomar a sua economia, o processo, o progresso, etc. Porque eles estão respeitando três princípios fundamentais de uma economia sadia. Que é o respeito da livre iniciativa. O respeito da propriedade privada. E é o respeito ao princípio subsidiariedade. Que é o princípio segundo o qual o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação não for capaz de fazer por si. Então... Ou seja, a educação, a segurança? Ou não? Quem é que diz que a educação é a missão do Estado? Quem é a primeira responsável pela educação? É o Estado? É a família. Em segundo lugar, a sociedade. São as escolas particulares, são instituições, órgãos religiosos, etc. Em terceiro lugar, o Estado é chamado a ajudar, que eles não têm possibilidade. Mas eu considero... O que o senhor considera questões do Estado? Responsabilidade do Estado? Antes disso, eu vou dizer uma outra coisa. Um dos grandes erros do Brasil atual é a existência do Ministério da Educação. Antigamente, até o Getúlio Vargas havia o Ministério da Instrução. A educação. Porque a educação é um dos mais sagrados direitos da família, dos pais. São os pais. São os pais. São os pais. Isso é direito natural. O Estado não é dono da criança. Quem vai responder pela educação daquela criança, diante de Deus, são os pais. São os pais. São os pais. São os pais. O Papa Bento XVI. Totalmente. Vejo que deu a educação na mão do Estado. O que foi o último Enem? Com a monstruosidade. Quem não sabia toda a linguagem, NBGT, etc., seria próprio reprovado. Uma das perguntas foi essa. Eu seria reprovado, com toda certeza. E o senhor considera, então, que o senhor, pessoalmente, seria contra o aborto, porque é católico? Seria. O senhor seria contra os direitos dos homossexuais? Porque, assim, Deus fez homem e mulher. Não adianta. Sim, mas eles existem. É uma minoria. E depois está na Sagrada Escritura. Deus fez homem e mulher, deu homem, cresceu em múltiplo de caíros. Está na Constituição Brasileira. O casamento é entre um homem e uma mulher. Mas, hoje em dia, já existe o casamento homoafetivo, as relações homoafetivas? Na Constituição, não. A Constituição diz que o casamento é entre um homem e uma mulher. E o senhor seria também contra o divórcio? Também. Então, o senhor não permitiria, se o senhor fosse a rainha da Inglaterra, o casamento do príncipe Harry com a... Não, eu, pessoalmente, não. Com a princesa, com a filha. É, graças a Deus, eu sou católico. E não quero me englobiar, mas eu me alegro e me consono por dizer que eu sempre fui coerente com a minha fé. E o que é que o senhor acha do Papa, do Papa Francisco? Eu, como católico, eu tenho que saber distinguir a realidade. O Papa é infalível em matéria de fé e moral, com três outras condições. A primeira tem matéria de fé e moral, duas outras condições. Quando ele fala ex-cátedra, com isso, lhes tem a intenção de definir uma verdade. Não mais, e não é infalível. E, infelizmente, nós estamos vendo uma dessacralização da Igreja, uma tentativa de adaptação da Igreja ao mundo, e não do mundo, da Igreja. E isso, como católico, me dói. A questão toda do favorecimento dessas invasões muçulmanas na Europa. Uma coisa é acolher o perseguido, outra coisa é favorecer o que se chama multiculturalismo. Então, é uma mistura de todas as várias culturas. As nações têm que saber defender a sua própria cultura, as suas próprias tradições. Senão, elas perdem a sua identidade. E a Europa, hoje em dia, se tu não sabe, é a situação lamentável que está. A criminalidade que aumentou de uma forma espantosa. As senhoras, as moças, não podem mais sair à rua à noite. A situação de risco na Europa, hoje em dia, em Paris, em Colônia, nessas grandes cidades, é muito mais perigoso uma moça sair à rua do que aqui no Brasil. por causa desse multiculturalismo. Essa invasão está sendo uma nova, invasão no sul, uma nova. E o que fazia? Não permitir a entrada deles? Mas, quem é que está pagando isso? Quem é que está pagando? Cada imigrante custa 5 a 7 mil euros por imigrante. Só o trajeto. Um navio, que foi recusado pela Itália, com toda a razão, ficou, há um tempo, no Mediterrâneo, e acabou sendo recolhido na Espanha. Saiu nos jornais, saiu na cidade de São Paulo. Aquele percurso, aqueles dias que o navio ficou em alto mar, alto mar, no Mediterrâneo, entre a Itália e a Espanha, custou, a não sei que órgão, 7 mil euros por imigrante. Quem está pagando isso? Quem está pagando isso? Essa é a minha pergunta. Você não arrisca a resposta? Alguém está pagando. Alguém está pagando, é. Quer dizer, é um multiculturalismo imposto pela Europa Unida, imposto pelas Nações Unidas. E, nesse sentido, o presidente Bolsonaro fez muito bem, em tomar medida que é muito criticada pela imprensa, mas saiu do pacto dos imigrantes, há dois dias atrás. E fez muito bem. Porque o Brasil não pode abrir assim as fronteiras, a quem quiser vir, pode abrir as fronteiras, como sempre houve a imigração, porque aqui no Brasil nós temos... E nós somos um país de imigrantes. De países de imigrantes. Mas não invasões. Milhares e milhares, milhares e milhares. Graças a Deus não houve isso ainda no Brasil, mas está havendo na Europa. É, mas no norte do Brasil estão chegando os venezuelanos. Estão chegando os venezuelanos, depois chegaram uma leva imensa de haitianos pelo Acre. Quem pagou essas viagens? Há quem esteja interessado em criar esse multiculturalismo, que é a fusão de todas as várias culturas, fazer um melting pot, que as várias culturas, as nações, perdem a sua própria identidade, as suas tradições. Uma coisa bonita do Brasil, qual é? Foi a mistura da nação, que é diferente do multiculturalismo. Quem aqui se encontrar? Todos os povos possíveis. Primeiro, os portugueses e os índios. Depois vieram os africanos. Não foi uma coisa boa, trazê-los como forçados, mas enfim, vieram os africanos. E hoje, a mistura da nação das várias raças. Depois vieram os libaneses, depois vieram os ingleses, depois vieram os espanhóis, vieram os italianos, vieram os alemães. Mas uma coisa interessante, nós fomos tomando as qualidades dos vários povos que aqui se encontraram, sem somar os defeitos. Aqui um judeu casa com uma libanesa. É verdade. E não tem, sem problema nenhum, aqui todos estão bem. A questão do carisma do Brasil foi exatamente esse acolhimento normal, orgânico, dos vários povos que se encontraram. Mas não veio nenhum deles aqui querendo impor a sua cultura. como se está envolvendo na Europa, agora estão querendo forçar os colégios na França a estudar o... a estudar a região malmetano, a rezar com o malmetano, etc. Proibiram, nas escolas, fazer o pré-sepio, o arco-natal, e agora estão forçando as crianças a rezar com o malmetano. Mas é o sinal dos tempos. Você vê que as escolas de São Paulo, escolas particulares, caras, que estão abolindo o dia das mães. Porque agora é o dia da família. Sim. Por causa dos casais homossexuais que adotaram crianças. Então parece que o mundo moderno também altera a... Mas vai dar um caos. Isso aí vai resolver um caos. Nós temos que manter as nossas tradições. Não podemos renunciar todo o passado de colégio, de tradições. São milênios. Agora está tudo upside down. Eu queria falar um pouquinho da família Orleans e Bragança. porque é muito interessante a gente estudando, a gente olhando a sua história de pessoal. O senhor é... A sua avó foi Carlota Joaquina, quinta avó. É a sua avó, sim. Esposa de Dom João VI. Aí o senhor é trineto. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Aí é sua relação... Eu queria falar um pouco dessas relações familiares. Porque é muito interessante porque para a gente, que não é Orleans e Bragança, isso é livro de história. Sim. Parece que a gente está no colégio. Sim. Não é? Princesa Isabel, Dom João VI. Para o senhor tem uma outra conotação, não é o senhor falando? Dom João VI. É, meu tio avô, minha tia avô, minha avô... ele tem quase em casa, papai no colo da princesa Isabel. Tem fotos disso. Fotos disso. Fotografia. É, eu vi no programa do Danilo Gentili, ele mostrando foto do seu pai sentado no colo da princesa Isabel. Então, é muito interessante. O senhor mesmo nasceu no exílio, o senhor nasceu na França. Nasceu na França. No sol. Família tem. Havia o exílio, e papai, era muito jovem, quando meu avô faleceu, então minha avó quis que meu pai continuasse, completasse seus estudos na França. Logo depois, ele casou-se, logo depois, no casamento, estrou a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou preso na França. Até a Gabaguerra. Até a Gabaguerra. Então, o senhor é filho de quem? Dom Pedro Henrique de Honnense de Regança, que é neto da princesa Isabel. Sim. Então, o senhor é bisneto da princesa Isabel. Neto da princesa Isabel. E minha mãe, é neta do último rei da Baviera. Então, o senhor também tem... Tem o lado alemão. É parentado com a família. A família real da Baviera. Da Baviera. Que é uma família antiguíssima, em data ali, em tempo de 14. E como é que o senhor lidava com isso? O senhor chegou no Brasil com 4 anos? Sim. E o senhor foi todo... Frequentou colégios? Frequentou colégios. No início, os primeiros... Logo depois de chegar, eu fui no colégio no Rio, e depois nós fomos para o Paraná. Curitiba mesmo? Não, um jacarazinho. Uma cidade pequena mesmo, no norte do Paraná. E ali eu estudei no colégio de pão do Tinos. No fim, não havia o curso colegial, eu terminei o meu estudo no Santo Inácio, no Rio. E depois eu vim para São Paulo, porque eu entrei na faculdade de Direito, aqui do lado de São Francisco. E o senhor se trabalhou como advogado? Muito pouco, em alguns casos, mas não como advogado. Eu me dediquei muito mais a ser defesado de certos direitos, sempre defesado de direito de propriedade, a alíquota ativa, os valores da família, etc. O seu irmão é o primeiro na linha de sucessão? O seu irmão é o primeiro na linha de sucessão. E eu sou o segundo. O senhor acha que a monarquia tem chance de voltar? Porque a República não tem futuro. A República não tem futuro. Não é que a monarquia vai voltar à República, é que vai acabar a rede de sucessão. E estar na índole do povo é interessante, porque nós tivemos o plebiscito de 93. Isso foi a pedra padical sobre a perspectiva da restauração da monarquia. Na realidade, não foi. O resultado, para nós, foi positivo. Porque até o plebiscito, a perspectiva da restauração da monarquia era vista como um sonho de uma noite de verão de alguns saudosistas. A partir do plebiscito, passou a ser visto, pela maioria dos brasileiros, como uma alternativa. Uma possibilidade. E, por muito, um número crescente, como a grande esperança. E é o que nós vemos hoje no Brasil. Porque ainda o povo não é monarquia. Não adianta. Ainda o povo não é republicano? Não, não é monarquia. Não é republicana. É monarquia? É monarquia. O que é uma família? É uma pequena monarquia. O pai é rei, a mãe é saraia, e os seus filhos são filhos herdeiros. Numa fazenda, o fazendeiro é um pequeno monarca. Numa empresa, uma padaria, o português na sua padaria é um pequeno monarca. Não funciona. Eu, uma vez, fiz uma palestra nos Estados Unidos, e o americano, eles, são loucos, nobreza, monarquia, todas as palestras, eu não ia fazer palestra para defender a monarquia lá. Toda a palestra terminava com uma pergunta sobre a nobreza, sobre o regime de governo, sobre a república. Que é fascinante a monarquia. Que é fascinante, tem o fascínio. Mas, em uma dessas palestras, uma pessoa me perguntou se eu era monarquista, eu não sou monarquista, e tais razões, que é o regime melhor corresponde à vó, no posto de Deus, na criação. Ninguém raza no país do nosso, vem a nossa força república. Se reza, vem a nossa, o vosso reino. Vem a nossa, o vosso reino, é verdade. mas, tem algumas explicações para esse empresário. Aí, fala, qual é a história? E o que eu sabia é que um mega empresário levantou a mão, disse, não concordo. Eu acho a república superior por duas razões. Primeiro, qualquer um pode ser presidente da república. Segundo, é o povo que escolhe livremente o seu chefe de estado. Eu disse, olha, você está me desafiando, agora ouça. Primeiro, dizer que qualquer um pode ser presidente da república é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode vencer a loteria. Ninguém vai organizar a sua vida partindo do princípio e vencer a loteria. Só um demente. Segundo, é o povo que escolhe livremente o seu chefe de estado. O povo não escolhe nada. O máximo que nós fazemos em uma eleição é optar entre duas ou três alternativas que os grupos poderes que dominam as partidas de política nos apresentam. Mas, em terceiro lugar, se o senhor está tão convencido das vantagens da república, por que que o senhor não proclama a república na sua empresa? A cada quatro anos, sufragio universal, vai voltar tudo, vai voltar a faxineira, vai voltar o chofer do caminhão de petróleo, vai voltar o mecânico do pôs petróleo, vai voltar o chefe do setor jurídico, vai voltar o engenheiro-chefe, vai voltar isso, tudo. Quem vai estar no seu lugar? Quem vai ser o responsável pelo setor jurídico, quem vai ser o responsável pela parte da engenharia, etc. Ah, não, assim vai anarquizar a minha empresa. É a mesma coisa. Mudar a cada quatro anos é um absurdo. Não há empresa que resista a isso. Por isso que o país não resiste. Aliás, o país resiste, o país é muito forte. É o país, é muito forte. O Brasil ter resistido esses anos de república e mais, esses anos de PT, é que o país é muito sadio. E foi bonito, porque os brasileiros não são socialistas. Os brasileiros são tradicionalistas. Todas as pesquisas no tempo do Lula, já, anteriores até, sem mostrar que o Brasil estava com viés com o seu ador, de direita. Todas. mas, estava sendo imposto o goela abaixo do Brasil. Toda uma agenda socialista. Em certos momentos, os brasileiros saem, se deram pago. Pasta, chega. Estão sendo espoliados, estão sendo saqueados, estão nos levando para um grupo. Nós não queremos. Chega. Por isso que eu disse, essa última eleição foi inteiramente atípica. Por escolha em dois modelos do Brasil. Quando os brasileiros saem às ruas, aqui na Vida Paulista, bradando, e a bandeira é verde e amarela, jamais será vermelha, também bradava uma outra coisa muito interessante, mais profunda, que era o meu Brasil de volta. Eles sentiam que o Brasil estava sendo levado por rumos diferentes daqueles rumos gloriosos que lhes estão destinados para a divina providência. E esse que era o meu Brasil de volta, não era a volta de Região de Floriano Peixoto, de Campos Salles, ou de Getúlio Vargas, ou de Getúlio Kubitschek. Eu quero um voto que ele bradava meus sonhos. É o Brasil de Dom Pedro, da Princesa Isabel, Dom João Sexto, Dom João Sexto, de Anchieta, da Terra, Santa Cruz, etc. Como é que seria uma monarquia hoje no Brasil? Digamos que voltasse à monarquia. Seria uma monarquia parlamentarista, seria um primeiro-ministro, como é que seria? Seria um regime que se terminasse de cuidar um peso segundo, com necessárias adaptações nos dias atuais. Nós tínhamos um regime que deu certo, deu demasiadamente certo para querer copiar os outros. Quais foram os maiores erros no Brasil nos últimos tempos? o primeiro foi a República, foi copiar servilmente os Estados Unidos. Até a bandeira eles copiaram no primeiro momento. Estados Unidos e Brasil. E copiar o sistema pode dar certo para eles, mas não para nós. Qual foi o resultado? Quantas construções já tivemos? Estamos na sexta, estamos na sétima Constituição. Quanto de suspensão de direitos políticos e regime, suicídio de presidente, impeachment, a nossa história da República foi um desastre. Quem é que paga a conta disso? Os brasileiros, mas a República permite que haja o impeachment, por exemplo. Sim. No caso da monarquia, como é que... Se resolve de uma forma mais simples. Como assim? Faz um conselho de família, um conselho de Estado e se decide, olha, essa pessoa não tem mais condições de ser chefe de Estado. Foi assim que a Dona Maria Primeira deixou o poder? Quer dizer, ela, nesse momento, por causa de todas as consequências... Ela teve problemas... Ela teve problemas... Psiquiátricos. Psiquiátricos. Psicológicos. Tem um choque psicológico e não se restabeleceu. Com toda naturalidade, o filho assumiu a regência. Depois, ele foi só, passou a ser Dom João VI em 1816, quando a Dona Maria Primeira faleceu aqui no Brasil. Mas a Dona Maria Primeira foi uma grande rainha. Aqui no Brasil, por causa de uma maldade republicana, muitos chamam a Dona Maria Louca. Em Portugal, não. Ah, não? Lá, Maria Piadosa ou a viradeira. A viradeira. Por quê? Porque ela assumiu a chefe de Estado quando faleceu seu pai, Dom José Primeiro. que foi um mau rei porque deixou o domenário para a Marquês Pombal. E que também é uma ditadura terrível em Portugal. Perseguições religiosas, perseguições da pobreza, aristocracia. Um desastre. Então, Dona Maria foi boa. Foi muito boa rainha. Ela reinou efetivamente por 21 anos. Só depois de 21 anos de reinado é que ela perdeu seus carros. Foi equilíbrio, psique. e foi substituído com a maior natureza do Dom João VI. E o Dom João VI foi um grande rei. Também a República por resto da reiografia moderna pode deixar a porta do Dom João VI. Pois é, porque isso eu gostaria de falar para o senhor, porque ele é descrito de uma maneira muito... caricata. Caricata. Por maldade. Inclusive tem um filme com aquela Camurade. 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 Bom, o maldoso a respeito dele. que ele comia coxinha de frango o tempo todo. Ele foi um grande rei. Os livros de história que mostram todo o que fez o Dom João VI. Foi um extraordinário. Se nós somos países de dimensões continentais, nós temos isso a ele. Há um detalhe muito interessante. Foi ele que impediu o fracionamento do Brasil? Foi. Foi. Por isso que a gente tem tantos países na América Latina, Paraguai, tudo dividido. isso uma vez que eu fiz uma palestra no Chile, na Universidade del Mar, em Vian del Mar. Universidade del Mar, no Chile, equivale ao Ita, é da Marinha, da chilena, equivale ao Ita para a nossa Força Aérea. E lá os almirantes diziam uma coisa que nós brasileiros muitas vezes esquecemos. E se a grande diferença entre os países plano-americanos e os países e o Brasil resultou da forma que foi feita a independência. porque enquanto a independência fosse dos brasileiros foi uma emancipação de um filho aconselho paterno, as nossas resultaram de guerras civis, etc., de revoltas de caudinhos que não precisam ser presidentes da República e sua respectiva era da influência. Resultado dizia o Chilean, nós nos dividimos, subdividimos e até hoje não encontramos a nossa identidade. Os brasileiros mantiveram a sua unidade política, territorial, política, social e psicológica admirável. uma coisa bonita isso foi me dito por um publicista americano. Ele me disse que é um conforto minha profissão já viajei o mundo inteiro e eu vejo no Brasil algo, eu não vi nenhum outro país do mundo que é essa consciência da unidade nacional. eu vou ao Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul são os primeiros brasileiros depois gaúchos depois descendentes alemães e asturianos ou o que seja. O Amazonas eles descendem de portugueses ou de índios ou de ingleses de portugueses ou de índios consideram brasileiros isso existe nos quatro cantos do Brasil. A senhora o Naga é um assistente libanês. Uma assistente brasileiríssima. Claro, sou brasileiro. e esse americano dizia lá nos Estados Unidos eu não sou americaníssimo. Eu sou um galês americano o outro um escorcezo americano o outro um ângulo americano o outro um luz americano. Não há no Brasil esse consenso da unidade nacional que há no Brasil. Não há nos Estados Unidos esse consenso. Nesse ponto nós somos todos brasileiros embora espanhóis portugueses italianos árabes não é? De todas as as quer dizer nós temos algo que ninguém tem é verdade. Isso deve que há em Dom João VI porque quando ele embarcou de volta para Portugal ele deixou seu filho como regente o herdeiro da coroa e ele disse meu filho considera mais santo mais tarde o Brasil ser independente conheça tu essa coroa na tua cabeça antes que o aventureiro faça. Nós garantimos com isso nosso território nossa política social psicológica admirável invejado por nossos vizinhos. O senhor acha que a nossa monarquia então seria semelhante à da Inglaterra? Não não seria uma continuidade que foi da portuguesa da Brasil da brasileira porque nós tivemos um resultado que deu demasiadamente certo nós tivemos uma monarquia parlamentar em que havia os três poderes o executivo exercido através de um primeiro ministro o legislativo bicameral o senado que é um deputado e o judiciário com a sua tríplice garantia como é até hoje que é vitalicidade e remobilizar do cargo e retribuir os seus conhecimentos então o monarca seria o quarto poder e havia o quarto poder que era o poder moderador e que era a grande genialidade do império que foi copiado por Portugal depois o que era o poder moderador está no artigo 98 da Constituição de 1824 uma atribuição pessoal do imperador que visava algo de muito sentido mais fundamental a harmonia entre os demais poderes e não haveria aqui não havia aqui no Brasil o que nós viamos na república que é uma disputa contínua entre o judiciário legislativo executivo etc a gente pode dizer que a Espanha na Espanha a monarquia voltou 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 então o senhor tem esperança que ela volte no Brasil eu tenho e um número crescente de brasileiros muito grande de brasileiros esperam isso seria não se encontra um brasileiro que diga de boca cheia que a república deu certo não existe e a sua família vivia o poder através do seu irmão Dom Luís depois o senhor depois o meu irmão Dom Antônio depois o meu sobrinho Neto sobrinho Dom Rafael depois viramos descendente dele etc isso garante a nação três características fundamentais a sua unidade a sua estabilidade a sua continuidade na república nós vemos o que? o que os partidos estão debatendo agora? já no PSDB tem uma briga para saber quem vai ser o próximo candidato a presidente da república é verdade os partidos estão sempre debatendo o poder sempre mal assumem o poder um partido já estão se brigando pelo futuro quem paga isso? quanto custa cada eleição presidencial? muitos bilhões de reais a monarquia é mais barata que a república incomparamente mais o palácio de Birkenman custa dois terços do palácio do palácio do palácio e não vai comparar o palácio do palácio do palácio do palácio não vai comparar e fora que o turismo para ver a Inglaterra e a rainha e toda isso vai para toda a Europa todas as monarquias os custos das repúblicas ninguém fala cada eleição presidencial são alguns bilhões de dólares nos Estados Unidos e aqui no Brasil alguns bilhões de reais e a favor da monarquia a qualidade de vida da Dinamarca da Suécia entrando na internet o ranking do IDH início e o aumento do ano sempre os dez primeiros são sete ou oito monarquias não, são países antigos não dois países mais novos do que nós quase o Canadá e a Nova Zelândia e a Austrália três e o pessoal inveja a todo mundo que fala sonha com a Austrália é uma maravilha e a Nova Zelândia é um país assim meio misterioso mas a pessoa sabe que tem um progresso imenso e tem uma estabilidade uma continuidade no Canadá alguns anos atrás fizeram um plebiscito no Canadá na Austrália também tudo na Austrália e os jornais aqui o Estado de São Paulo no Japão estavam festejando a fim dessa deminação de um chefe de Estado do outro lado do mundo que é a rainha Elizabeth que é chefe de Estado na Austrália qual foi a resposta dos australianos? queremos que continue a rainha como nossa chefe de Estado não queremos saber nós escolhermos o nosso chefe de Estado porque divide os psicólogos os americanos muito práticos e há estudos de psicólogos americanos sobre as consequências para o equilíbrio psíquico na nação das sucessivas das sucessivas eleições presidenciais eles são sentindo as mesmas consequências que tendo uma família quando os filhos vêm o pai e a mãe obrigaram a se dizer todas as verdades e bofetiaram se arrancar os cabelos eles perdem aquele respeito reverencial que todo filho todo bom filho gostaria de ter para o seu pai mal acabam as eleições já começam as disputas que divide cada eleição o país está chagado é uma cicatriz mal você começa a cicatrizar já começa a disputa pelo futuro pelo próximo presidente da república não funciona psicologicamente abala qualquer um ninguém tem segurança para o futuro agora não se é um governo com viés com o senador que está fazendo uma série de coisas boas mas quem é que garante nesses 10 anos bom essa eleição trouxe a república o voto acho que pela primeira vez um Orleans Bragança eleito também pelo voto pelo nome o que o elegeu foi o nome é o pai dele inclusive não poderia estar na lei de sucessão eu não sei qual é o grau de parentesco dele no senhor pai dele meu irmão o seu irmão é mas ele renunciou renunciou aos direitos dele para se casar no casamento o senhor nunca se casou não o senhor não renunciaria também ao seu direito não o senhor é um monarquista que a gente poderia chamar de convicto absolutamente convicto convicto porque sobretudo não é assim não é tanto que é mais vantajoso que é mais equilíbrio melhor corresponde a boa após o problema a criação se eu ver todas as coisas criadas por Deus sempre tem um princípio monárquico ordenativo que é mais amplo as constelações celestes o sol o nosso rei imagina que houvesse uma revolução francesa entre os planetas contra a dominação do sol o que que seria o caos fosme o que que é menorzinho na criação um átomo qual a estrutura interna de um átomo micro monarquia tem um núcleo em torno do qual gravitam os elétrons e o que que acontece quando se modifica essa estrutura uma explosão termonuclear para o princípio da bomba atômica não funciona não funciona é preciso saber respeitar a boa ordem do pós-poder na criação nós temos que ser realistas nós temos que ser realistas nós temos que ser realistas não adianta ter utopias e os republicanos são utópicos é uma utopia então vamos esperar a monarquia esse brote que o senhor usa é da monarquia é exatamente porque é o brasão dos olhados e bragança da família porque era o brasão que estava na bandeira inicialmente porque a gente fala que a bandeira brasileira são as matas o ouro né exato na realidade é o verde dos bragança e o dourado dos aburros que era Dom Peixe I e Dona Heliopoldina ah, então o verde não tem nada a ver com as matas não, é a cor dos braganças e o dourado é cor dos aburros e aqui e no meio tinha aquele brasão tinha o café e o fumo ao lado do brasão é, o café e o fumo tinha esse brasão esse aqui não tem mas outros tem porque tem aqui só a parte central do brasão é, mas tinha a parte central do brasão e depois tinha o fumo o café tem um lado um grame de café e o outro lado um grame de fumo e é bem mais bonito que o atual Dom Bertrand tem um livro chamado Psicose Ambientalista em que ele defende teses digamos que não muito comuns sobre a questão do meio ambiente mas o livro é um sucesso tem mais de 25 mil exemplares na 5ª edição 5 mil exemplares é um livro técnico é muita coisa é e nunca ninguém refutou e o senhor diz o senhor até central do livro é que existe uma vida psicosa em questão ambiental e que essa psicosa está a serviço de uma ideologia é uma ideologia que tende a levar o país os rumos diferentes é uma ideologia de esquerda de esquerda porque na realidade até nós defendemos qual é é que o homem não é o predador o homem é o jardinheiro de Deus ele é chamado a cultivar a natureza o senhor acha que o Brasil cuida bem da natureza os estudos em Embrapa mostram o Brasil do ponto de vista de ecológico os países mais bem conservados a questão da Amazônia dizem que nós estamos queimando pelo mundo no primeiro lugar isso não é verdade no segundo lugar da Amazônia do bioma Amazônico que incluiu Amapá Pará Rorema Amazonas Rondônia o Acre parte do Mato Grosso parte do Maranhão etc o bioma Amazônico 82% está intacto está como estava quando Pedro Alves Cabral que desembarcou não existe a que se atribui a esse aquecimento global a essas coisas não existe aquecimento global com a sua nenhuma isso é cíclico já houve períodos muito mais quentes na história da humanidade como é que se chama a Greenlandia Greenland era verde lá tinha cidades tinha criação de gado tinha agricultura etc quando os denmarkeses chegaram começaram a colonizar tinha bispo tinha toda a população era terra verde hoje é um pedaço de gênero o senhor acha que isso é uma acomodação natural? é natural quer dizer é cíclico os historiadores os cientistas dizem que todo o progresso que houve na humanidade na Idade Média foi por causa do chamado longo período de aquecimento medieval um período muito mais quente que hoje em dia na Idade Média na Idade Média depois vieram os períodos frios e nós estamos no topo de um período de aquecimento que o Brasil o mundo aqueceu uma bárbaridade a 0,8 graus centígrados nada mas está muito quente não todo verão está muito quente todo verão pessoal eu nunca vi um verão tão mais quente tão quente a gente fala todo ano todo ano é a mesma história é o mesmo realejo mas na realidade é o seguinte o homem chama cultivar eu vejo as pessoas há um dessas homens que chamam S.O.S. Mata Atlântica e eles me dizem não só resta 7% da Mata Atlântica hoje em dia isso é graças a Deus porque Mata Atlântica é todo o estado do Paraná todo o estado de São Paulo parte do Mato Grosso parte de Minas todos os filhos do santo todo o estado do Rio que é que fosse até hoje com o selva pede a febre amarela e todas as peças de doenças não foi cultivado eu estive eu cheguei ontem no interior foi lá quase São Jaturo Preto está tudo cultivado São Paulo São Paulo e o Paraná é um charatim é alimentando parte do mundo inclusive é um charatim e continua tem muitas florestas né matos capoeiras até esse estudo em Braco mostra no Brasil 61, 62% do Brasil está com a sua vegetação regenerária nenhum outro país não tem isso no Brasil é o que menos lança um caso carbônico na atmosfera somos especiais mesmo então somos especiais somos especiais e nós temos orgulhado da nossa obra não temos o direito de estar continuamente criticando a nossa história criticando a nossa realidade criticando o nosso progresso etc nenhum país do mundo tem tanto calor humano quanto o Brasil basta viajar para o resto do mundo para ver qual a diferença o Brasil é bondoso é afetuoso e ao mesmo tempo ele tem espírito empreendedor porque nós somos o que? a fé é o espírito empreendedor português com a intuição o espírito maravilhável do índio e o afeto a bondade e a força da raça negra deu esse blend amoroso que é o Brasil eu tenho muitos parentes europeus eles vêm aqui e ficam maravilhados com a natureza mas ficam fascinados com a bondade do povo brasileiro o brasileiro é a grande riqueza do Brasil o brasileiro é a grande riqueza e a prova disso qual foi? foi agora a mudança que nós tivemos saíram aqui na Rúdina Paulista 2 milhões de pessoas no dia 13 de março de 2016 estava apinhado no caminhão alfinete não houve uma briga não houve uma ocorrência não houve nada e o que foi o Brasil? percebeu que estava sendo levado para onde? por rumos que ele não queria e de uma forma pacífica fizeram uma grande mudança graças a Deus se nós continuássemos no ruino que estávamos sendo levados o Brasil seria uma tragédia o senhor espera sinceramente que venha a monarquia um dia? eu tenho certeza tem certeza o senhor acha que o senhor o senhor será? só Deus sabe ah, tá mas que nós vemos se eu tivesse a desgraça republicana eu estaria com as barbas de molho porque em toda parte ninguém mais está convencido mesmo na França fizeram uma pesquisa algum tempo atrás eles não perguntaram diretamente o caso da França mas perguntaram você acha para a Inglaterra o regime ideal não seria melhor que fosse uma república que fosse uma monarquia noventa e tantos por cento dos franceses votaram pela monarquia e fizeram com a ocasião do bicentenário da Revolução Francesa foi uma das maiores tragédias nos últimos tempos uma reconstituição na televisão do julgamento de Luiz XVI e Maria Antonieta e depois fizeram como esse programa que havia no Brasil você decide vão constar o povo 70 e tantos por cento acharam que foi uma injustiça a morte de Maria Antonieta em 60 e poucos uma injustiça a morte de Luiz XVI tudo leva a monarquia tudo leva a monarquia a república é o contrapelo da realidade e a monarquia corresponde agora que posso fazer na criação não adianta que ele contraria a natureza então aguardemos é verdade aguardemos e oremos aguardemos rezemos e aguardemos ok esse foi a presença de Dom Bertrand Dom Bertrand tem um nome que condiz com o cargo dele que o Dom Bertrand é príncipe imperial do Brasil não é? o tipo de príncipe imperial era sempre o herdeiro depois o imperador então como meu irmão é o herdeiro seria de Iure de direito de ser o imperador me caberia no caso da monarquia o príncipe imperial príncipe imperial por isso que os monarquistas sempre me dizem que eu sou príncipe imperial príncipe imperial sua alteza Dom Bertrand Maria José Pio Januário Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Pragança o líder do movimento de restauração da monarquia nós temos esse nome comprido pela tradução de família primeiro tem Maria José todos nós temos Maria José Santa Santa Mãe Virgem e São José depois todo nome tem os três arcanjos São Miguel São Gabriel São Rafael e o Gonzaga também pela família de Gonzaga que era um grande sã que foi São Luiz Gonzaga mas aí o senhor não teria o nome da sua mãe Maria Maria mas não da família da Baviera O Peter's Barca da Baviera nós não usamos. Porque o senhor é nobre dos dois lados. Dos dois lados. E depois os quatro avós, os dezesseis avós. E os dezesseis costados, pronto. Os dezesseis costados. Se quiser, os quarenta e oito costados. Dos quarenta e oito costados. Não há maneira de o senhor não ser nobre. Mas tem uma coisa interessante. Não, isso aí vai para a idade. Não. É uma cruz. É? Porque não importa. Eu tenho uma missão a cumprir. E em algum momento foi difícil para o senhor? Como? Em algum momento é difícil para o senhor? Há um quando tem que fazer viagens contínuas. Mas não sei quantas palestras. Um programa cheio. Durante o pessoal monarquista. Meio brincando. Escorcha príncipe. Um assessor meu que me acompanhou. Olha isso aqui no presente. No fim do dia. Sabe quanto tempo foi de microfone hoje? Um treze horas, doze horas, não sei quantos. Não é assim. Quer dizer, não é fácil, não é? Não é fácil. Por que é uma cruz morta às coroas? Por quê? Tem duplo de simbolismo. Primeiro é que o chefe de estado, o rei, o imperador, tenha um senhor que vai prestar contas. E que ninguém engana que é Deus nosso senhor. Sim. Em segundo lugar, é que ele é chamado a crucificar-se pelo seu povo. Secretar-se pelo seu povo. Não é uma vantagem. Quanto mais alto está a posição de uma pessoa, mais obrigações ela tem. O senhor está diante da nação, diante da família, diante da sociedade. O senhor está satisfeito com essas obrigações? Lhe caem bem. Como? O senhor está satisfeito com essas obrigações? Dom. Porque eu sei que, assim eu espero, está cumprindo o desenho de Deus no meu respeito. Ok. Muito obrigado, Dom Bertrano. Não, não adianta assinar um cheque, o senhor assina Dom Bertrano, Liança e Bragança. Pula esses nomes todos. Não, sem o Dom Bertrano ou na sua Bragança só. Sem o Dom. Sem o Dom. Como se Bertrano fosse... Mas os outros nomes todos ficam para guardados. São guardados. Isso é impossível cada cheque. Já pensou? Teria que... Eu sempre fiquei imaginando tantos nomes. Mas é uma tradição que tem que ser mantida. É uma tradição, é uma tradição. Não é? Muito obrigado, professor Devino. É muito obrigado. Agradeço muito. É uma ocasião que me deu de dirigir aos seus admiradores que assistem ao seu blog e ao meu canal. Muito obrigado, professor Devino. Era um pedido deles, o pedido está atendido. Aí você vai lá, dá like, aperta o sininho, enfim, avisa os amigos e volta para o próximo vídeo. Valeu? Até mais. Tchau. 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 Tchau.